Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui uma análise de um ESC de YS 70A Waria. BL 32 bits, Q manual, duas mangas de terno retrata transparentes. BL 32, 3 a 6S, tem aqui um processador Cortex 48 MHz, aceita DSHOT 150, 300, 600 e 1200. Para além do DSHOT, também aceita PD-ROM, DSHOT 42, DSHOT 125 e Multishot. Um dissipador em alumínio para os mofetes. Traz aqui um LED RGB configurável no BLI Suite. Também vou demonstrar neste vídeo como configurar os parâmetros através do BLI Suite, utilizando um Arduino Nano. uma PCB de 6 camadas. Tem aqui muito bom acabamento, os componentes. Traz aqui um pino para o sensor de corrente. Tem aqui um tamanho excelente. Tem aqui umas dimensões de 21.6mm, que é um comprimento de 42mm. Aqui uma espessura de 7mm, que é um comprimento de cabos de 145mm. Tem aqui um peso de 19g, com cabos incluídos. Vou agora aqui fazer uma demonstração como ligar o Arduino Nano ao variador e como configurá-lo no BLI Suite 32. Tenha que utilizar o BLI Suite 32 bits. Este ESC não permite que seja utilizado o BLI Suite normal. Tem que ser o 32 bits. Então vamos ver aqui, então vamos ver aqui como configurar o ESC 32 bits. Tem aqui um Arduino Nano. Já preparado para flashar. Ligar aqui a bateria. Agora vamos aqui ao BLI Suite 32 bits. Aqui no BLI Suite 32 bits, vocês devem escolher aqui o 4-Way-IF. Escolher aqui a porta do vosso Arduino. Numa quase é como 12. Conectar. Conectar. Clear Setup. Cá está ele. DYS AREA 32. Firmware 32.4. Ok. Ele vem aqui por defeito com 1.592, mas vocês devem... Eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui 1.900. Write Setup. Clear Setup. Para confirmar que se gravou. Olha, agora tem aqui... Controle do LED RGB. Incorporado aqui no ESC. Vou fazer aqui um teste. A minha cor preferida. Vou ligar aqui o LED verde. Write Setup. Cá está. Vou fazer agora aqui um teste ao LED azul. Write Setup. Cá está ele. Vou ligar agora aqui o LED vermelho. Write Setup. Cá está ele. Vou ligar agora aqui por exemplo o verde e o azul. O azul e o vermelho. Write Setup. Vai dar aqui uma cor estranha. Vou ligar agora os 3 RGB. Write Setup. Prefiro a cor verde. Write Setup. Não devem mexer em mais nada. Se não souberem o que estão a fazer. Eu vou deixar assim. Vou aqui explorar isto. Dá para aplicar a música. Mas eu por enquanto não vou fazer isso. Talvez num próximo vídeo. Vou também fazer aqui um Thrust Test ao Avenger. Juntamente com este ESC. Área 70 Amperes. Brother OB. 2507. 2450 KBs. Uma hélice Jamfan Dual. 7042. Vou utilizar aqui. Vou começar aqui por uma 3S. 3000. 75 Cs. Agora uma 4S. 90 C. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. E 12. 12. 28. 11.